O anúncio da modelagem financeira do metrô da capital reuniu neste sábado no plenário 20 de setembro na assembleia legislativa a presidente Dilma Rousseff e o governador Tarso Genro, ministros, autoridades e o prefeito da capital José Fortunati. Nós colocamos na pauta mobilidade urbana e temos prioridade ao metrô. Por que fizemos isso? Por uma concepção impossível com as nossas cidades crescendo. Se nós não construímos metrô agora, nós traeremos na frente o problema que hoje São Paulo enfrenta. Então, a nossa prioridade é construir metrô. Quando tiver possibilidade de integrar diferentes modais, ônibus, se tiver um monotrilho, se tiver um aeronóvel, fazer uma integração e caminhar em direção ao bilhete único, esta é a forma mais nacional. Através do PAC Mobilidade Urbana foi confirmado pela presidente o investimento global de 4,8 bilhões de reais, sendo 3,5 bilhões em recursos públicos e 1,3 bilhão do parceiro privado. O PAC começa com a construção política, de uma política de Estado, que mira o território, que olha o território, observa as suas prioridades e toma decisão de gestões de política administrativa. Então, nós fomos orientados corretamente todo esse tempo pela presidenta Dilma, pela sua equipe técnica, pela ministra Miri. Estamos chegando agora a uma modelagem política, financeira, institucional e agora partimos para a modelagem técnica, a partir dos projetos, para realizar uma grande obra que vai ser um exemplo para todo o nosso país. Além dos investimentos para o metrô de Porto Alegre, Dilma anunciou também recursos no valor de 210 milhões para o que chamou de corredores de ônibus, na região metropolitana, beneficiando Porto Alegre e Viamão, Eldorado do Sul e Guaíba. No local, Dilma e Tarso fizeram a entrega simbólica de máquinas, motoniveladoras para prefeitos de 57 municípios gaúchos com até 50 mil habitantes, Obrigado. 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 Obrigado.